Eu vim lá, o Fernando, ele quase fez comer, eu trabalhava, ele pode vir, mas é maracatear a equipe, assim que ele pega, ele sai só do lado pra ganhar amanhã, fala, faz favor, pra mim aqui. Fala pro canal, que é o Fernando aí do Ficabares, ele tá no canal com o meu trabalho, o GX. GX? GX? GX3 Ah tá. Deve até o meu pneu aqui agora. Oportunidade, oportunidade, o arco, você consegue? Fala, meu senhor. É tipo, vai trazer pra ver um pneu aí aqui, o meu. Um pneu? Você dá um... Tá por onde, senhor? Alguém? 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 Eu acertei... Alguém? 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 Alguém. O pneu, você tá on... Tchau.